Beleza pessoal do youtuber e da JCC Empreendimento Estamos aqui hoje para demonstrar, mostrar para vocês essa forma O teste dessa forma de dois furos 11 de largura, 19 de altura e 30 de comprimento Ela é com dois furos Uma super bem feita, bem acabada Passamos um ólezinho para lubrificar ela Essa forma aqui, ela vai para uma cidade vizinha nossa aqui A Flores, Pernambuco Nosso cliente lá que comprou, pediu de urgência esse pedido Nós fabricamos o pedido para ele Só lembrando aí que fabricamos para todo o Brasil A JCC Empreendimento está localizada aqui em Buritizinho, Mauro de Ceará Aqui estão as nossas redes sociais, né? JCC, Jeneu, São Construções e Criações Buritizinho, Mauro de Ceará Nome para contato, quem quiser contratar alguma forma Fazer pedido de alguma forma, estamos aqui em pedidos especiais JCC Empreendimento, um youtuber, né? Jeneu, São Vieira no Facebook, Vieira e Jeneu, São no Instagram Quem quiser, só nos seguir aí, mandar salutação Mandar seu projeto, seu pedido Também vamos passar uma dica aqui Um canal, um canal de uma família até meu, meu primo É Johnny Pituras Quem quiser passar no canal dele, falando sobre pinturas, informações Canal novo, está começando agora Quem quiser algum dos inscritos nossos aí que nos seguem Que gostam dos nossos trabalhos Dê uma focinha aí lá, passe lá E visita o canal dele que ele tem muita informação Recentemente postou poucos vídeos Mas futuramente ele vai gravar vídeo e posta lá, beleza? E também vai um grande abraço aí para nosso querido Pedro Ian, aqui conhecido aí em rádios É um apoiador da JCC na nossa localidade aqui, na nossa região Aí vai um grande abraço para ele também Vamos fazer o teste dessa forma Uma forma dupla Fazer o processo normal, bate dentro dela, né? Enchei ela aqui Enche toda, ficou completa Você deixar de um vazio A princípio, né? Para não ficar muito emenda Comparte E já está sobrando aqui Você está vendo que quando enche de uma vez a forma Ela abaixa pouca coisa Precisa nem bater muito mais E aqui só Compactou O resto do final Papar mesmo, você compacta É melhor, né? Nós damos assistência técnica ao cliente Tipo assim, informações sobre massa Execução do produto Só nos procurar aí Quem gostou do vídeo também, se inscreve Faça e se inscreve no canal Aquele cantinho aqui, ó Esse canto meio esquerdo De vocês de frente aí À direita Tem um nome lá embaixo Tem muitos clientes passando Passa por cima do vídeo Às vezes não se inscreve Deixa o joinha e compartilha Assim fica melhor para nós divulgar nosso serviço E postar mais vídeos Vamos virar fogo aqui agora Fazer o procedimento de viragem Fazer o procedimento de viragem Se não é interessante Você sempre dá umas pancadas Para a massa aqui Se dilatar do fundo da forma Ó Aqui ela já soltou E vamos puxar ela aqui agora Vamos sacar ela Aí, ó Tem a perfeição do bloco aí Bloco bem acabadozinho Bonitinho Os paletes todos por iguais Aí Aqui as tampas de apoio Quase nem precisa não Usar essa tampa não Mas coloca só para apoiar Segredo todinho aqui, ó Para quem não tem muita experiência Limbou ela, descolou, ó Está descolada já, ó Vamos sacar a forma É puxar ela Vê a qualidade do bloco aí Isso aí vai para o nosso cliente Em Flores, Pernambuco Agradeço pela preferência aí A credibilidade E a confiança dos nossos serviços Beleza? O pedido de urgência Vai ser enviado segunda-feira Porque ele já tem uns pedidos lá para tirar E nós Passou para nós E nós fabricamos Esse é um bloco De 11 de largura Ele tem 11 de largura A pedido especial do cliente É que nós fabricamos Todo o pedido aqui Quem manda aqui é o cliente Quem manda não é nós não Quem manda é o cliente Fazemos Ela é um projeto, né? E fabricamos a forma Tem 11 de largura 19 de altura Padrão E 30 centímetros De comprimento Ou tamanho do bloco Beleza? Está fofo Só mais uma vez Agradecendo aos inscritos Nosso aí É... Que ativem o sininho Quem tiver curiosidade De vídeos Novidades Vamos estar sempre postando De preferência Quem quiser que nós mandamos Algum alô Aí nós mandamos Um alô, né? Esse aqui está o vídeo da forma Agradecemos aí Pela paciência É... Se inscreve no canal Compartilha com o amigo Precisando de forma Vamos só nos procurar JCC Empreendimentos Estamos no casado Bonitizinho Malte e Ceará Até o próximo vídeo P Однако E aí Pže Música Moza Música 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 Música